já estavam surgindo umas bandas que foram muito importantes, foram referências assim no rock gaúcho Replicantes, TNT Ah, Replicantes era anterior então? Então, essas bandas saíram em uma coletânea chamada Rock Grande do Sul, que tinha o Defala, o Replicantes, TNT Engenheiros e Garotos da Rua Caramba Mas já tinha, além deles, tinha uma galera lá que já fazia Estamos falando de que ano mais ou menos? Cara, acho que isso aí 85, né? E eu acompanhando isso e tal, e o Carlos que é um guitarrista do Nenhum ele formou, ele que chamou a galera pra formar os Engenheiros do Havaí Ah, é? Eu acompanhei muita gente, muito amigo, eu fui nos ensaios e tal e ele fez dois shows com os caras e depois ele não quis continuar com a banda Ele reuniu o pessoal e saiu? É mesmo? Foi mais ou menos isso? É, bem próximo disso, que era ele que conhecia as pessoas Lá na arquitetura da URGS Tanto que os primeiros shows os engenheiros, quem ficava no centro do palco era o Carlos Mas ele cantava? Não Quem cantava era o Humberto Mas o Carlos, ele tinha um lance que foi engraçado depois ele nunca mais assumiu isso mas eu me lembro que eles fizeram um segundo show muito bom que foi no terraço da arquitetura e foi assistindo e eles estavam com tipo roupa de enfermeiro e só que as roupas Aventais? É, tipo de enfermeiro toda manchada de sangue Caramba! E o Carlos no meio do palco fez uma performance bem enlouquecida meio hip hop Que louco, cara! Mas aí, depois ele não quis continuar com a banda Me lembro que os engenheiros gravaram música não sei o que e a galera na época disse Pô, Carlos como foi trouxa, né? De não ter ficado com os caras Agora o que ele vai fazer? Não sei o que É o quinto Beatle, né? É, não sei o que E a gente A gente tinha começado a falar de fazer uma banda É